E que há a possibilidade maior de que o seu candidato venha dos quadros do PSDB? Mas, em meio a essas discussões, muitos tucanos, inclusive, de outros partidos da base que acompanham a base, disseram que seria uma grande surpresa, ou então uma força maior, se o ex-senador João Vicente Claudino decidisse ser esse candidato para encabeçar o grupo liderado pelo senhor hoje. Teria essa possibilidade de o senhor vir a apoiá-lo como candidato mesmo, ou ele fora do PSDB? Olha, não existe nada fechado em relação ao que vai acontecer em 2020. Nós temos várias possibilidades, nós estamos conversando com a população, ouvindo o que as pessoas pensam sobre o que está acontecendo na cidade, sobre a questão da política na cidade, estamos conversando através de pesquisas, estamos conversando com a nossa liderança comunitária, estamos conversando com os nossos aliados políticos, e essa definição só começará após o Réveillon, que a gente vai começar a buscar algum tipo de definição. Então, tudo pode acontecer, inclusive a hipótese que se levantou em relação ao João Vicente. O João Vicente sempre foi em Teresina, com a única exceção daquela eleição contra o Romano, mas sempre foi aliado aqui em Teresina, e para nós é sempre uma alegria muito grande, estar do lado de uma pessoa de bem como o João. Então o senhor não descartaria apoiá-lo mesmo, ele não estando nos pados do Câmara? Olha, não tem nada fechado em relação ao que vai acontecer no ano que vem. Então, se não tem nada fechado, não pode descartar nada. Existe essa possibilidade, né? Portanto, existe, né? Mas tem mantido diálogo ainda com ele? Temos tido várias conversas com o João e vamos continuar a ter, com certeza.